Tenho recebido ofensa de pessoa que não pensa, não conhece o verbo amar Pois eu amo a lei divina, porque sei que ela ensina um ao outro perdoar Eu estou vivendo agora, esperando toda hora um milagre acontecer Está próxima a sua vinda, numa nuvem muito linda, e ele vai aparecer Cristo é meu advogado, o seu reino não tem fim Ele está sempre ao meu lado, pra fazer tudo por mim Vivo pra fazer o bem, mesmo que eu encontre alguém com mal no coração Leio a bíblia e depois digo que Jesus é meu amigo, em qualquer ocasião Quem de mim guarda rancor, eu confio no amor que Deus me ofereceu Só ele mesmo é juiz, tenho pena de quem diz que é melhor do que eu Cristo é meu advogado, o seu reino não tem fim Ele está sempre ao meu lado, pra fazer tudo por mim Vou seguindo a minha estrada, que é bastante iluminada pela luz da esperança Sou amigo do direito, ninguém acha no meu peito, sinal nenhum de vingança Quem tenta me destruir, está sujeito a cair num abismo inesperado Quando tiverem sofrendo, eu estou rindo e dizendo Cristo é meu advogado Cristo é meu advogado O seu reino não tem fim Ele está sempre ao meu lado, pra fazer tudo por mim Quem diz que eu nada sou, é porque nunca parou, pra escutar minha voz Posso dizer noite e dia, que o filho de Maria lá no céu roga por nós Somente o amor constrói, a desunião destrói, onde não existe lei Creio que somos iguais, ninguém é menos nem mais, só Jesus é nosso rei Cristo é meu advogado Cristo é meu advogado O seu reino não tem fim Ele está sempre ao meu lado, pra fazer tudo por mim Cristo é meu advogado Cristo é meu advogado O seu reino não tem fim Ele está sempre ao meu lado, pra fazer tudo por mim Até no arco-íris tem o nome dela A brisa quando passa traz o cheiro seu No meu coração cabe eu e ela No coração dela cabe ela e eu Você para mim é uma joia rara O meu lindo campo flor da primavera Ao sair de casa você fica triste Mesmo demorando você me espera Seu corpo pacífico parece uma santa Se inventa, acredita, você vira fera Até no arco-íris tem o nome dela A brisa quando passa traz o cheiro seu No meu coração cabe eu e ela No coração dela cabe ela e eu Se acaso outro lhe joga a piada Estando por perto eu me desconcentro Você pede rindo que eu não entre em pânico E obedecendo eu paro e não entro Porque sua voz é um tranquilizante Que me tranquiliza por fora e por dentro Até no arco-íris tem o nome dela A brisa quando passa traz o cheiro seu No meu coração cabe eu e ela No coração dela cabe ela e eu Confesso que me rendo aos seus carinhos Fica adormecido ouvindo sua voz Você conversando me leva à loucura Quando a gente está debaixo dos lençóis Quando tiver tempo vou pedir ao tempo Que não roube o tempo que Deus deu pra nós Até no arco-íris tem o nome dela A brisa quando passa traz o cheiro seu No meu coração cabe eu e ela No coração dela cabe ela e eu Confesso que me rendo aos seus carinhos Fica adormecido ouvindo sua voz Você conversando me leva à loucura Quando a gente está debaixo dos lençóis 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 É aí que a matéria se esquece de ser séria Para o meu coração O coração sobre a gente O coração sobre a gente dispõe um poder incrível Se entrega pra alguém numa paixão tão terrível Fez com que a minha história chegasse até este nível Um amor de sacrifício que pra ganhar foi difícil Pra deixar é impossível Gosto de amar alguém mantendo o diálogo aberto Eu mesmo não acho justo nosso amor encoberto Confesso comigo mesmo que esta paixão não dá certo E o mais interessante lembro quando estou distante Esqueço quando estou perto Tentei de várias maneiras desvendar este mistério Pra só conseguir amar alguém que me convenha Mas o coração me abriga a fazer tudo o que ele quer É que manobra comigo Por isso é que eu não consigo esquecer esta mulher Fui atender em um pedido que o coração me fez De uma vez passou pra duas, de duas passou pra três Da terceira vez em diante já fui ficando freguês Eu na disciplina, fogo é melhor me entregar logo Me declarar de uma vez Diante de alguns problemas eu já tomei providência Mas antes fiz um exame, um cálculo de consciência E de contra o coração pode trazer consequência Vou entrar na sua equipe antes que a morte antecipe O fim da nossa existência Vou entrar na sua equipe antes que a morte antecipe O fim da nossa existência Por favor, filho querido, me escute e pense bem Seu velho pai quer lhe dar o valor que você tem Você está na idade de alcançar a liberdade Fazer a minha vontade, tornar-se homem também Tem duas coisas, meu filho, que eu queria lhe dizer Lhe eduquei como podia, já cumpri com meu dever O futuro lhe comida, você agora decida Eu gerei, Deus deu-lhe a vida e é você quem vai viver Queira espinho no começo, aguarde flores no fim Respeita o seu semelhante, ame o bom, deixe o ruim Por onde você passar, reconheça o seu lugar Pra ninguém se envergonhar de um filho meu nem de mim Defenda a moral sem sangue, ajuda quem precisar Quando tiver precisão, peça um pão pra não roubar Ame o velho, honra o menor, pense em Deus, faça o melhor Como em vista do suor que seu rosto derramar Não queira ouro roubado, nem amor por fantasia Escolha mulher sincera para sua companhia Faça meu filho o que eu fiz, veja como sou feliz Só casei com quem eu quis e sua mãe com quem queria O mundo tem mais caminhos, um é certo, o outro errado Na escolha de um deles é preciso ter cuidado Se você não escolher um deles pra ser o seu Se quiser seguir o meu, sempre é meu passado Mesmo na maior idade quero estar sempre contigo Lhe ensinando os bons caminhos, lhe livrando do perigo Seja por perto ou distante, não esqueça um só instante Porque da agora em diante, além de paz, sou amigo Corra ao mundo, faça amigo, aprenda o que eu aprendi Transmita o que eu lhe ensinei, conquista o que eu consegui Aproveita a juventude e honra a paz, ama a virtude Quando quiser que lhe ajude, seu velho pai está aqui Aproveita a juventude e honra a paz, ama a virtude Quando quiser que lhe ajude, seu velho pai está aqui Aproveita a juventude e honra a paz, ama a virtude e honra a paz Aproveita a juventude e honra a paz, ama a virtude e honra a paz, ama a virtude e honra a paz Aproveita a juventude e honra a paz, ama a virtude e honra a paz, ama a virtude e honra a paz Aproveita a juventude e honra a paz, ama a virtude e honra a paz, ama a virtude e honra a paz Pra filmar o que tem nela Só gosto de ver meus filmes na TV dos olhos dela Quando nós estamos juntos Quando nós estamos juntos gosto de ouvir a voz dela Quando estamos separados ligo pra falar com ela Pra nós dois foi excluídos Olha o sim e olha o não Meu coração e o dela batem no seu coração Faço dos meus olhos câmaras Pra filmar o que tem nela Só gosto de ver meus filmes na TV dos olhos dela O estateto entre os meus olhos Filma seu corpo dormindo A pulsa do meu desejo mostra onde ela está indo O radar da minha mente O radar da minha mente Rastreio o coração dela No céu dos meus pensamentos Só tem espaço pra ela Faço dos meus olhos câmaras Pra filmar o que tem nela Só gosto de ver meus filmes na TV dos olhos dela Faço dos meus olhos câmaras Faço dos meus olhos câmaras Pra filmar o que tem nela Só gosto de ver meus filmes na TV dos olhos dela Só gosto de ver meus filmes na TV dos olhos Só gosto de ver meus filmes na TV dos olhos Não me abandone nesta hora, por favor Cuide de mim, me traga pai, devolva amor Não deixe o ódio invadir meu coração Deus Eu encontrei uma ladeira pra subir Sem sua ajuda eu tenho medo de cair O cindo pode segurar na minha mão Não posso mais viver assim Peço que Deus fale por mim Deus Lhe peço força pra poder continuar Só o amigo não chegou pra me ajudar Então lhe peço que me mostre uma saída Deus O meu desgosto alimentou meu sentimento Não tenho paz pra ser feliz num só momento Eu sou mais um que se perdeu caçando a vida Não posso mais viver assim Peço que Deus fale por mim Peço que Deus fale por mim Para construir Ande comigo Ande comigo E eu possa prosseguir Quem não tem Deus pra caminhar Não tem ninguém Eu Não abro mão da minha fé Nem vou sozinho Quem sabe Quem sabe um dia encontre Deus no meu caminho Para dizer Deus eu visita tudo bem Deus Deus A minha vida A minha vida deve se reconstruir Para dizer Deus Para dizer Deus eu visita tudo bem 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 És a minha leal companheira Porque sabes me compreender Entre todas tu foste a primeira És a última que quero perder Foste a minha melhor professora Promotora da minha razão Assistente de cargos omissos Secretária dos meus compromissos Empresária do meu coração Comparando as mulheres que vejo Tu não tem semelhança qualquer A pureza contida no beijo No caráter que tem de mulher Ao deitar nos teus braços com calma Minha alma desprende-se ao léu O autor de quem tanto confio Fez teu corpo cocúrio é de rio Nos teus olhos pois tinta do céu Respeitar-me se for teu propósito Saberei te dar muito valor Saberei te dar muito valor Fiz do peito um eterno depositor Pra guardar nossas frases de amor Pra guardar nossas frases de amor Eliminas a minha carência Na ardência Na ardência do teu corpo grácio Jamais nosso real será lenda E por mais que o destino pretenda Destruir nosso amor não é fácil Como é bom quando estamos a sóis Sem desvelo da vista de alguém Nosso amor terá fim Porque nós Não seremos eternos também Por amor teu amor já é meu Eu sou teu se me queres assim Se eu disser que te amo não minto Nem preciso dizer que o que sinto Que meus olhos te dizem por mim Por amor teu amor já é meu Eu sou teu se me queres assim Se eu disser que te amo não minto Nem preciso dizer que o que sinto Que meus olhos te dizem por mim Eu sou teu se me queres assim Eu sou teu se me queres assim Se eu disse Mãe admirável, peregrina Sua força me domina, sua fé me atrai Quem for seu devoto de verdade Sempre tem felicidade, no mau caminho não cai Lá no céu está a verdadeira Mãe de Cristo Mensageira, semelhança da mulher E aqui na terra sua imagem Mas que lhe dê hospedagem Alcança a graça que quer Vamos adorar a Mãe Rainha Vamos adorar de coração Vamos adorar a Mãe Rainha Mãe de Cristo, sua e minha Mãe da nova geração Mãe que nos transmite bons conselhos Por isto é que de joelhos eu imploro o seu favor Sobre o vosso manto me abrigo E sinto você comigo Na alegria e na dor Foste entre as mães a mais decente Mais meiga, mais paciente Mais sofredora também Vítima do sofrimento e das dores Para o bem dos pecadores Não desampara ninguém Vamos adorar a Mãe Rainha Vamos adorar a Mãe Rainha Vamos adorar de coração Vamos adorar a Mãe Rainha Mãe de Cristo, sua e minha Mãe da nova geração Mãe que nos defende dos conflitos Protetora dos aflitos Símbolo da nossa união Ao lhe ver chegar na minha porta Minha alma se conforta de amor e gratidão Pura, imaculada, concebida Por isto foi escolhida Para ser mãe de Jesus Quem seguiu o milho no seu trilho Receberá do seu filho salvação, amor e luz Vamos adorar a Mãe Rainha Vamos adorar de coração Vamos adorar a Mãe Rainha Mãe de Cristo, sua e minha Mãe da nova geração Vamos adorar a Mãe Rainha Vamos adorar de coração Vamos adorar a Mãe Rainha Mãe de Cristo, sua e minha Mãe da nova geração Mãe de Cristo, sua e minha Quer ficar comigo, tem que ser agora Depois será tarde, eu vou dar um fora Quer ficar comigo, esqueça de tudo e a gente namora Quer ficar comigo, esqueça de tudo e a gente namora Quer ficar comigo, tem logo a resposta Se quer ou não quer Se gosta ou não gosta Quer ficar comigo, pense com carinho na minha proposta Quer ficar comigo, pense com carinho na minha proposta Eu já não aguento ser só seu amigo Olhe nos meus olhos, escute o que eu digo Hoje essa é a última vez que lhe pergunto Quer ficar comigo Hoje essa é a última vez que lhe pergunto Quer ficar comigo Eu já não aguento ser só seu amigo Olhe nos meus olhos, escute o que eu digo Hoje essa é a última vez que lhe pergunto Quer ficar comigo Hoje essa é a última vez que lhe pergunto O que é ficar comigo Hoje essa é a última vez que lhe pergunto Mamãe, estas poucas linhas que estou lhe escrevendo agora Entre quais outros detalhes não posso deixar de fora Eu tenho tudo o que quero na vida Eu tenho tudo o que quero na vida, tempo e a hora A felicidade é minha, mas ela vem na senhora Eu não sou mais um menino Meu sembrante transformou-se Mas a senhora até hoje me trata como se fosse Fada que eu sou tão bonito Que meu sorriso é tão doce Eu tenho tudo o que quero na vida Que ao mundo me trouxe Mamãe, a cada dia eu lhe admiro mais O que lhe peço chorando, sorrindo a senhora faz Mamãe, eu já percebi que a senhora está cansada Todas mães são amorosas, mas nem todas são iguais Papai me zelava muito, mas a senhora é demais Mamãe, eu já percebi que a senhora está cansada Sua fisiã na minha é completamente mudada A cabeça ficando branca como quem fosse pintada O tempo lhe transformando eu sem poder fazer nada Mamãe, a senhora é a razão do meu viver Se preocupa comigo, procura me entender Não resolva os meus problemas, mas ajuda a resolver Mamãe, o que será de mim quando a senhora morrer Eu pela senhora tenho uma eterna gratidão Não sei se estas palavras confortam seu coração Desculpe por lhe causar tanta preocupação Se eu estiver longe não chore quando vi esta canção Desculpe por lhe causar tanta preocupação Se eu estiver longe não chore quando vi esta canção A senhora morrer Se eu estiver longe não chore quando vi esta canção Desculpe por lhe causar tanta preocupação Quem quiser viver à toa Perdendo noite de sono Goste de uma pessoa que é casada e já tem dono Eu sou casado, mas vivo amando alguém escondido Esta pessoa que eu amo é casada e tem marido Eu amo, ela me ama, ela me quer e eu lhe quero Mas está havendo um drama entre nosso amor sincero Ela é comprometida porque já tem outro alguém E eu já disse pra ela que eu sou casado também Estou perdendo a cabeça de viver pensando nela Mas não quero que aconteça nada de mal contra ela Porque se eu deixar quem amo o meu lar, o meu abrigo Ela também se separa pra poder morar comigo Ela me quer e eu lhe quero e está sendo proibido Eu teimo a minha mulher e ela teme a seu marido Onde existe amor e medo, se ele ninguém pode ser Nosso amor é um problema difícil de resolver Eu a chamo de amiga, ela me chama de amigo Eu não quero que ela diga, ela sabe que eu não digo Seu esposo e minha esposa este drama estão sofrendo Dois inocentes traídos, dois traidores sabendo Chance nenhuma tivemos, mas ela gosta de mim Mas de uma jura fizemos pra nossa amor não ter fim Porque se ninguém descobre esta amizade da gente O nosso amor viverá em segredo eternamente Porque se ninguém descobre esta amizade da gente O nosso amor viverá em segredo eternamente Nosso amor viverá em segredo eternamente O nosso amor viverá em segredo eternamente O nosso amor viverá em segredo eternamente Para ela esquecer Viajei daqui por muito distante Sem tirada da mente por nenhum instante A juraça quebrada que fizeste a mim Viajei pensando que a dor do meu peito logo acabasse Que o amor se acaba logo o outro nasce A vida ensinou-me que não é assim Por muito distante viajei tentando tirar do meu peito Todo sofrimento Todo sofrimento mas não houve jeito Eu fui obrigado a fazer regresso Por todo este tempo ninguém avalia a dor que padeço Me assente de volta para o recomeço E um momento e outra vez lhe peço Por todo este tempo ninguém avalia a dor que padeço Me assente de volta para o recomeço E um momento e outra vez lhe peço Apesar das brigas do nosso de Lizes e tanta revolta Juras quebradas eu estou de volta Para dizer a falta que você me faz Por todo este tempo a dor do meu peito tem sido medonha Quando a gente ama não se envergonha E dizer as coisas e voltar atrás Quero novamente ligar pra você e ter você comigo Você não ligando eu também não ligo Pra muitas besteiras que o povo diz Se alguém comenta que a gente vive só se separando Que estamos nessa saindo e voltando O que nos importa é viver feliz Por favor escute o seu coração e o sim me responda Você também sofre por mais que esconda Por trás dos seus olhos eu vejo a verdade Vamos para sempre unir nossas vidas em um só caminho Nunca mais lhe deixe o sol e eu sozinho Por mim chorando de tanta saudade Por favor escute o seu coração e o sim me responda Você também sofre por mais que esconda Por trás dos seus olhos eu vejo a verdade Vamos para sempre unir nossas vidas em um só caminho Nunca mais lhe deixe o sol e eu sozinho Por mim chorando de tanta saudade Nunca mais lhe deixe o sol e eu sozinho Nunca mais lhe deixe o sol e eu sozinho Nunca mais lhe deixe o sol e eu sozinho Nunca mais lhe deixe o sol e eu sozinho Preciso saber qual foi o motivo que lhe fez voltar Se foi a saudade que bateu mais forte no seu coração Não estou sabendo se existe chance de lhe perdoar Coração ferido peito magoado de tanta paixão Apesar de tudo eu já fiz de tudo pra lhe esquecer Apesar de tudo você fez de tudo pra não me perder É doar é fácil difícil é coragem de pedir perdão Você não pediu eu não perdoei Você não chorou mas eu já chorei Quer chorar comigo ouça essa canção O amor é lindo quando a gente sente e ama de verdade Briga por quem gosta sofre por quem ama chora por alguém Pra mim vale a pena novo dez minutos de felicidade Pra sentir o cheiro da pele do corpo que a gente quer bem Já faz tanto tempo foi por pouco tempo mas valeu a pena Apesar do tempo pra mim houve tempo mas eu tive pena Cego de amor juntei meus desejos ao desejo e seus Senti emoção ela desmaiou Se apagaram as luzes o tempo parou Só nos acordamos pra dizer adeus Música Diria que o tempo reprisasse o filme do amor da gente Música A pétala e a flor a plantas estrelas o céu ou luar A canção das aves as palmeiras verde e a luz transparente Só eu e você sem ninguém por perto pra nos vigiar Música Você não tem culpa e eu não tenho culpa por eu ser assim Música Se eu não tenho culpa você não tem culpa por gostar de mim Música Não deixe que o mundo saiba quem nós somos nem o que seremos Música Vamos dar um basta nesses desencontros Amar em segredo nos novos encontros Música E desfrutar o máximo do amor que temos Música 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 Você não tem culpa e eu não tenho culpa por eu ser assim Música Se eu não tenho culpa você não tem culpa por gostar de mim Música Não deixe que o mundo saiba quem nós somos nem o que seremos Música Vamos dar um basta nesses desencontros Amar em segredo nos novos encontros Música E desfrutar o máximo do amor que temos Música 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 A noiva tinha de tudo não precisou comprar nada Ganhei um carro zerinho uma casa mobiliada Carinho e muita palestra Carinho e muita palestra comida e roupa passada Mas eu não agradecia meu coração só pedia Pra deixar abandonada Música 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 Um dia minha esposa com outra mulher da aldeia Coitada estava forte e parecia lua cheia A outra muito mais bela a minha muito mais feia Esse tipo de pessoa que só veia coisa boa quando está na camaleia Música Olhei pra ela sorrindo Olá que gatinha bela Ela disse olha sua esposa não cometa uma novela Eu disse ela arranja outro que seja do jeito dela Deixei a mulher primeira Deixei a mulher primeira ganhei sua companheira E fui morar junto com ela Música Viver com ela não pude devido ela ser valente Ciumenta e mal criada Desastrada Desastrada Prepotente Voltei para procurar a minha esposa novamente Cheguei em casa humilhado Mas a mulher do passado Tava todo diferente Música Dei roupa e calçada e ela dei perfume e dei regência Ela agradeceu e disse Isso aqui não me convence Só não lhe mando ir embora porque o Lali pertence Aceito você comigo só para ser meu amigo E outra coisa nem pense Música Só agora estou pagando a grosseria que fiz Voltei para minha esposa mas ela não me quis Se vou procurar outra a mesma coisa ela diz E já que perdi as duas vou me demandar nas ruas e morrer sendo infeliz Música Só agora estou pagando a grosseria que fiz Voltei para minha esposa mas ela não me quis Se vou procurar outra a mesma coisa ela diz E já que perdi as duas vou me demandar nas ruas e morrer sendo infeliz Música 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 Música